Oi, pode falar, a tu ligou Não entendi você me chamando de amor Me diz aí, o que aconteceu? Você rodou, rodou e já se arrependeu Agora vem brotando assim do nada Com esse tchauzinho na sua cara Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora, chora Oi, pode falar, a tu ligou Não entendi você me chamando de amor Me diz aí, o que aconteceu? Você rodou, rodou e já se arrependeu Agora vem brotando assim do nada Com esse tchauzinho na sua cara Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu vou fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Chora Aí, irmão, você tá chegando? Olha na lourinha Aí pensa, galega tá fácil Não tem choro em vela Hum